Se você quer ter pernas maravilhosas, bem desenvolvidas, treinando em casa, vai precisar desse exercício aqui, hein? O afundo, sempre divulga ele pra vocês, mas é muito fácil errar quando tá começando, perder a costura, desequilibrar. Então nesse vídeo aqui eu vou te ajudar com todos os passos fundamentais do afundo, começando pela largura das pernas, né? Pra que você não abra demais e fique desconfortável, pra que você não deixe muito fechada também, levantando o calcanhar do chão, isso é o pior jeito, tá? O ideal é que a canela fique reta ao afundar, ok? E que o joelho nunca ultrapasse a ponta dos pés, pode até avançar um pouquinho, mas nunca ultrapassar. Sola do pé toda no chão, força no calcanhar, aí eu subo e desço com segurança, com postura, pegando glúteo, pegando perna com muita eficiência. Dica de equilíbrio, posso começar escorando na parede, ou num cabo de vassoura, ou algo que tiver por perto que me dê segurança, ok? Outra dica de equilíbrio é colocar o seu olhar num ponto fixo, sabe? Se tiver uma garrafinha por perto, ou uma sanita da porta, olha pra ela que vai te ajudar demais. Se esse vídeo aqui te ajudou, comenta aqui que eu vou fazer mais desses, ok? Se você quer ter pernas maravilhosas, bem desenvolvidas, treinando em casa, vai precisar desse exercício aqui, hein? O afundo, sempre divulga ele pra vocês, mas é muito fácil errar quando tá começando, perder a postura, desequilibrar. Então nesse vídeo aqui eu vou te ajudar com todos os passos fundamentais do afundo, começando pela largura das pernas, né? Pra que você não abra demais e fique desconfortável, pra que você não deixe muito fechada também, levantando o calcanhar do chão, esse é o pior jeito, tá? O ideal é que a canela fique reta, ó, afundar, ok? E que o joelho nunca ultrapasse a ponta dos pés, pode até avançar um pouquinho, mas nunca ultrapassar. Sola do pé toda no chão, força no calcanhar, aí eu subo e desço com segurança, com postura, pegando glúteo, pegando perna com muita eficiência. Dica de equilíbrio, posso começar escorando na parede, ou num cabo de vassoura, ou algo que tiver por perto que me dê segurança, ok? Outra dica de equilíbrio é colocar o seu olhar num ponto fixo, sabe? Se tiver uma garrafinha por perto, ou uma sanita da porta, olha pra ela que vai te ajudar demais. Se esse vídeo aqui te ajudou, comenta aqui que eu vou fazer mais desses, ok?